Tchau, tchau, la pelota, valeró, ralá, é, gostou disso, é. Ei, mas o amistoso da seleção brasileira já faz mais de mês. E é? E você ainda tá nesse clima? É, porque agora, ontem foi que eu vim ver no YouTube. Ah, entendido, perfeitamente. Boa tarde pra você, telespectador. Enquanto não convocarem Hulk, eu não vou assistir ao vivo. Não, a gente ainda também, aí é demais. Aí é demais, né? Boa tarde pra você, torcedor paraibano, vivendo uma grande expectativa pra o final de semana espetacular que viveremos com as nossas equipes. A gente lembrando a você que o Botafogo encara o Ituano fora de casa. É o jogo do acesso do Belo. A tão sonhada chegada à Série B tá prestes a acontecer. A gente torce por uma vitória do Belo ou em caso de empate ou derrota. A gente pede, claro, pra que o Cristiúma não vença o Paysandu. O jogo, lembrando, é em Belém do Pará. Ou seja, situação aparentemente muito favorável pra o Botafogo. Vamos trazer o técnico Gerson Guzmão, que ele fez uma avaliação, né? Depois do jogo, a vitória contra o Paysandu, diante da postura da equipe. Vamos ver o que é que o Gerson falou. E apoia. A equipe buscou o resultado, né? Desde o início, desde o primeiro tempo. Tentamos algumas alternativas e, infelizmente, não conseguimos fazer o gol no primeiro tempo. Que poderia, quem sabe, dar um pouquinho mais de tranquilidade, poderia fazer o adversário sair da sua linha bem baixa que estava de marcação. Mas a gente buscou, no segundo tempo, aí sim, com um pouquinho mais de movimentação por dentro e um jogador de referência na frente. Tentar utilizar os lados do campo, já saiu da ideia, né? Pra explorar o Elton e Cleiton e depois Luan, pelo lado do campo, pra tentar abrir a defesa deles, né? Infelizmente, a gente conseguiu fazer um gol assim, fizemos o segundo, né? Que acabou sendo anulado. Mas, muito feliz por ter dado certo hoje a nossa estratégia de jogo, ter buscado esse resultado, que era tão importante pra gente ir pra um jogo decisivo, né? O último desse quadrangular, dependendo só das nossas forças. É isso que a gente queria, é isso que nós trabalhamos durante o ano todo pra chegar nesse momento e poder buscar o resultado, mesmo contra um grande adversário que também já conquistou o acesso, né? A gente tem esse entendimento que não vai ser fácil. Um adversário joga por um resultado que os leva à final e a gente, consequentemente, precisa vencer pra conseguir o nosso acesso. Então, trabalhar essa semana, estudar bem o adversário, pra que a gente possa ir lá e voltar de lá com o nosso objetivo principal, que é o acesso à Série B. Estudar bem o adversário. Lembrando a você, o Botafogo tem três treinos que acontecem durante essa semana. A viagem pra Itu, interior de São Paulo, acontece na próxima quinta-feira. Tá aí, portanto, o Gerson Guzmão focado, tá bem concentrado, né, Erli? É, tem que ir, que, que, acho que agora vai. Agora vai. E pra esse jogo, a importância desse jogo, a dimensão desse jogo, a arbitragem é da FIFA. É bom. A gente tem aí pra você acompanhar, é um carioca muito conhecido do torcedor brasileiro. Tá aí pra você o Bruno Arleu de Araújo. Ele apitou, inclusive, a final da Copa do Brasil do ano passado, aquele 2x0 do Palmeiras sobre o Grêmio. O Fluminense apitou também o campeonato carioca, né, a final da Taça Rio em 2020, naquela disputa de pênaltis que o Fluminense venceu o Flamengo por 4x2. Ele é árbitro FIFA desde 2020, árbitro experiente, apita Série A, apita Série B, ou seja, é um árbitro bacana pra o jogo do Botafogo, acontecendo às 5 da tarde, Ituano e Botafogo, estádio Novelli Júnior. Olha, isso aí é bom pra deixar meu amigo Dudu da UPA mais tranquilo, Dudu tá tomando o Rivotril, porque tá tranquilo, mais tranquilo. A parte boa é que ele tá na UPA, né? Passou mal, tem atendimento rápido, né? Vamos falar do Campinense agora? O Campinense se reapresentou na tarde de ontem, tá treinando no Renatão lá em Campina Grande, pensando na grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. E atenção, torcedor, porque a CBF confirmou os horários e as datas das duas finais, jogos de ida e volta na Série D do Brasileirão. Sábado, 4 da tarde, a bola rola pra Campinense e Aparecidense no estádio Amigão, em Campina Grande. A gente lembrou, os valores já foram anunciados pela diretoria do Campinense, ingressos custando de R$ 25 a R$ 150,00. Primeiro confronto acontecendo no próximo sábado, 4 da tarde. O jogo da volta, a finalíssima da Série D do Campeonato Brasileiro, dia 13 de novembro, ou seja, este sábado ao outro, a Aparecidense e Campinense jogam lá em Aparecida de Goiás e aí, portanto, a definição da CBF. Vamos trazer uma sonora, uma declaração do Marcos Nunes, que foi o autor de dois dos três gols da vitória da Raposa diante do Atlético Cearense. Fala, Marcão! O sentimento é de muita alegria e de muita gratidão a todos os meus companheiros, porque se não fossem eles, né, isso não teria acontecido. E eu estou feliz demais, é um fruto de trabalho e graças a Deus eu pude contribuir com um pouco e colocar o Campinense na final. Tá aí, portanto, o Marcos Nunes foi importante demais, entrou quando estava empatado 1x1 no jogo, o Marcos Nunes, no segundo tempo, fez os dois gols, inclusive dois belos gols do Marcos Nunes, atacante importantíssimo para a Raposa. Para finalizar, vamos falar de eliminatórias da Copa do Nordeste? Isso porque tem uma alteração no jogo do Souza. Atenção, torcedor do Dinossauro, o jogo foi antecipado pela CBF. A gente tem a confirmação na tela para você, o jogo passou do dia 17 de novembro, que era quando estava previsto inicialmente, para terça-feira que vem, 9 de novembro, às 8h30 da noite, ABC e Souza, estádio Frasqueirão em Natal, decisão pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. O Souza é o primeiro paraibano, lembramos que temos o Belo também, que joga aí sim, só daqui a duas semanas, nessa terceira fase das eliminatórias, daí, portanto, a alteração no jogo do Souza, 3x0 para o Souza, no Marizão. Lembrando a você que hoje... Não é possível, né? Não, é possível que o Souza não traga essa classificação na bagagem. Lembrando a você que hoje tem Ferroviário e Floresta, o jogo da volta, na ida 0x0, a gente mostrou na semana passada, o jogo da volta acontecendo hoje. Erlin, eu vou me despedir. É. Cadê? Guga, já tem um sombreiro, uma aguinha gelada, tem um negocinho desse? Tô saindo de férias, mas o torcedor paraibano vai estar muito bem acompanhado aqui no Esporte do Povo na TV. Chega pra cá, Hugo Salles. Chega pra cá, ele que já chega. Pensa apresentações, né, Hugo Salles? Hugo Salles está aqui com a gente, tirando as férias do nosso Cristiano do Sacramento, quem vai estar aqui, quando eu falar, vamos falar de Esporte, aí ele entra. Entra, é? Vamos falar de quem, Hugo? Esporte. Esporte. E aí, agora é Esporte mesmo. É, é, é. Ó, eu só quero confirmar com você, para esse final de semana, um pacto que eu já tenho com o Cristiano. É, pois é. Vamos lá. Você torce para o Botafogo ganhar. Com certeza. E eu torço para o Criciúma se lascar. Dá certo, gente? Com certeza. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Erli, obrigado, Cris, obrigado à direção da empresa pela confiança, a toda a equipe. E o homem, o monstro, né, do esporte vai sair e só vai deixar essa missão, né? Botafogo na Série B, título do Campinense na Série D, classificação do Souza, somente isso, para a gente transmitir aí em novembro. O cara vai ter trabalho, viu? Seja bem-vindo. Grandes desafios só vêm para quem realmente é capaz. Pois é. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E esperamos aí. Agora, Pepe, 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 já vai entrar no clima aqui agora. Lembrando ao telespectador que o Hugo já participa das nossas transmissões da Câmara do Nordeste. Ele é quem coordena toda a nossa transmissão. Tá aí o Gão chegando agora, assumindo um papel muito bacana, um papel que você merece. Já vai fazer o aquecimento agora. Já vai fazer o aquecimento aqui agora. Hugo Salles olhando na câmera de cá, onde lá é igual, é igual, é lá, é aqui, é lá, 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 vamos lá, o intervalo ele vai chamar, porque Cristiano de férias vai entrar. Chama o intervalo, chama o intervalo. Gente, vamos para um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouco a gente não, mas a Erli volta com mais informações aí no Povo na TV. Gol! Tchau! 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 Obrigado.